Depois de tanto tempo, agora que eu desisti de encontrar você na rua, agora que finalmente desisti de encontrar você no sofá, embaixo do tapete, nas gavetas, entre os carros, então vem com essa cara lavada, me pedir pra encher o filtro e esquentar a cama, não precisa mais de você, vem das suas ideias, vem das suas coxas, tá louco? Vai, volta lá pro lugar onde veio.